A inauguração da Clínica Viva Saúde foi realizada na manhã desta segunda-feira, dia 28 de março do ano 2022, com a presença de convidados, autoridades da cidade, amigos, familiares e da população vaseana de forma geral. Vou estar aqui na Clínica Viva Saúde, em Vaz da Roça, a partir de hoje, para atender e recepcionar todos vocês com excelência. Olá pessoal, eu me chamo Mônica Oliveira, trouxe para Vaz da Roça uma clínica com um novo conceito, um conceito em saúde, trabalhamos com muita responsabilidade e segurança para o nosso cliente e paciente. Temos uma clínica ampla, bem aconchegante, onde vamos ter pilates, RPG, fisioterapia, nosso forte que é a fisioterapia, diversos médicos. Dizer para vocês também que eu sou especialista, eu sou formada, fiz uma pós-graduação na saúde sexual do homem e da mulher. Dizer para vocês que como empresário e como fisioterapeuta, trouxemos para Vaz da Roça algo inovador, algo muito legal, que a galera de Vaz da Roça vai gostar bastante, um ambiente que vamos trabalhar com profissionais qualificados. Dizer para vocês também que estou atendendo na área de diástese abdominal, para quem não conhece é só vir conhecer, e dizer para vocês que trabalhamos com muita responsabilidade e honestidade, que isso é o mais importante que um comércio deve ter. A Clínica Viva Saúde é um novo conceito em atendimento de saúde, aliada a uma excelente localização, uma estrutura moderna, com conforto e praticidade. Sou fisioterapeuta, estarei atendendo aqui na Clínica Viva Saúde, estarei trabalhando com pilates, com a fisioterapia convencional, drenagem, dentre outras técnicas que a fisioterapia atua. Para mim é um prazer imenso estar aqui em Vaz da Roça, atendendo aqui na Viva Saúde. Só agradecer a cada um de vocês que esteve aqui presente e queria convidar todos vocês a virem aqui conhecer o nosso espaço, conhecer o nosso pilates, a nossa fisioterapia, serão muito bem-vindos. Eu sou nutricionista, tenho experiência com emagrecimento, com hipertrofia, com tratamento de patologias e prevenção também, com avaliação física, bioimpedância e vai ser um prazer somar com essa equipe da Viva Saúde para contribuir com a saúde da população de Vaz da Roça. Estamos aqui inaugurando a Clínica Viva Saúde Vaz da Roça. É um prazer imenso estar aqui hoje realizando um sonho de ter a clínica aqui em Vazia. Teremos diversas especialidades, fisioterapia, fisioterapia pélvica, pilates, ortopedista, exames de ultrassom, exames de laboratório. Temos uma parceria de muito tempo com o Laboratório Análise, que é um laboratório forte na região, que trabalha com responsabilidade. Então, inicialmente aqui quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder ter esse sonho realizado, ter esse empreendimento aqui em Vazia, um empreendimento com seriedade, o qual vamos buscar tratar nossos pacientes com excelência. E o mais importante de tudo é trazer bem-estar e saúde para todo o povo vaziano. A clínica conta com diversas especialidades, entre elas, fisioterapia, pilates, RPG, ortopedista, ultrassonografia, nutrição, psicologia, fisioterapeuta pélvica, técnica de diástese abdominal, sexóloga, procedimentos estéticos e muito mais. Música Música Música